Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Alan Faria e vamos dar continuidade ao projeto Mensagem que Edifica. Hoje trouxemos uma fábula linda que encerra lições sublimes a respeito da esperança, de acreditar, de ter fé, ferramentas indispensáveis que nos sustentarão em qualquer ocasião, inclusive nesse momento, especialmente em que estamos enfrentando essa pandemia. O título da fábula é As Três Árvores. A origem e a autoria é desconhecida, embora ela seja citada em alguns livros, ressaltando exatamente esse fato. Mas, caso alguém conheça a origem, o autor, deixe aqui nos comentários, tá bom? Para a gente dar os créditos da devida forma, né? Então, vamos lá. Ela nos diz assim, então. As Três Árvores. Havia um bosque em determinada região da Ásia, onde viviam felizes diversas árvores. Lá, a paz e a felicidade reinavam. Até que, certo dia, chegou à floresta um grupo de lenhadores. Eles comentaram que necessitavam de três árvores especiais para atender ao último pedido que lhes havia chegado há dois dias. Os lenhadores analisaram as árvores do bosque, escolhendo, por fim, as três árvores que seriam cortadas no dia seguinte. Após a decisão, os lenhadores foram embora. Enquanto as três jovens árvores choravam amargamente o triste fim que o destino lhes reservava. Alguns minutos após, resignaram-se, pois eram árvores que tinham fé em Deus. E se o pai assim desejava, assim seria. Consoladas pelas outras irmãs, a três resolveram fazer um pedido a Deus em suas derradeiras orações. A primeira pediu ao pai que sua madeira fosse confeccionada, o trono para o maior rei do mundo. A segunda pediu a Deus que da sua madeira fosse elaborada uma grande embarcação que iria conduzir o maior dos reis e suas grandes riquezas. E por fim, a terceira árvore pediu ao Criador que a sua madeira fosse construída uma grande torre que ligasse o homem a Deus. Após realizados os pedidos, desceu do céu um anjo. Enviado por Deus, enviado por Deus, que disse às três árvores, Vossos pedidos serão atendidos. Tenham fé em Deus e aguardem. Todos na floresta festejaram, agradecendo a assistência divina. E no dia seguinte, os lenhadores foram à floresta e consumaram o plano do dia anterior. As três árvores tombaram serenas, confiantes na promessa divina. O tempo passou e a primeira árvore foi transformada num costo para a alimentação dos porcos. A segunda foi transformada em um pobre barco de pesca. E a terceira, nada fizeram dela. Apenas jogaram seus pedaços em uma penitenciária. Para lá serem utilizadas em qualquer eventualidade. A notícia logo chegou ao bosque, onde as demais árvores se indignaram com a falsa promessa do anjo. Todas perderam a fé em Deus. Somente as três árvores, que não entendiam o que estava acontecendo, mantiveram firmes na fé. O tempo continuou a passar, até que um dia, o coxo de alimentar porcos, que era a primeira árvore, foi comprado pelo dono de uma estalagem em Belém. Alguns meses após, José e Maria teriam que repousar na estrebaria dessa estalagem. Devido à falta de quartos, naquela noite nasceu, então, o rei dos reis. E o seu primeiro trono foi o coxo de alimentar porcos da estrebaria. Jesus repousou toda a noite na manjedoura e virou um símbolo mundial do nascimento do Cristo. A primeira árvore, percebendo que estava sendo o primeiro trono do maior rei do mundo, rejubilou-se e agradeceu a Deus por ter lhe atendido o pedido. Alguns anos mais se passaram e a segunda árvore, que foi transformada em um barco de pesca, foi comprada por Simão Pedro, um pescador de Cafarnaum. Algum tempo depois, estava ele, o grande rei, passeando e pregando sobre aquela embarcação. Jesus carregava consigo o seu grande tesouro. Seus ensinamentos. A segunda árvore, também percebendo que seu pedido tinha sido atendido, agradeceu a Deus. Ela que queria ser uma grande embarcação para transportar um grandioso rei e suas riquezas, havia concretizado o seu sonho. Mas alguns anos depois, a terceira árvore foi retirada da carceragem por alguns soldados romanos. Apreensiva, ela aguardou o desenrolar dos fatos, acreditando que a sua oração seria atendida. Logo, seus pedaços foram unidos apressadamente em formas de cruz, e nela colocaram o melhor homem do mundo, pregando-lhes as mãos e os pés em sua madeira. Reconhecendo o Filho de Deus, que os homens não souberam reconhecer, a terceira árvore, em prantos, disse, Por que, meu Deus, peço-te para ser uma torre que ligue o homem a Deus, e tu me tornas um instrumento para a morte do teu amado Filho? Por que fizeste isto comigo? As lágrimas da terceira árvore corriam pelos ombros do Nazareno, que estava agonizando no alto da cruz, quando uma voz lhe falou. Minha filha, neste momento estás sendo motivo de sofrimento para o meu amado Filho, mas no futuro, tu serás, junto com ele, o grandioso símbolo do Cristo crucificado. Será o maior elo entre os homens e o Criador. Compreendendo, por fim, que também seu pedido havia sido realizado, a terceira árvore agradeceu a Deus, por tornar-se a grande torre que ligaria por séculos os homens a Deus. Gostou da mensagem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos compartilhar esse vídeo, pois é dessa forma que fazemos com que o bem chegue a outros corações. deixe também aqui o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, é dessa forma que ele cresce e passa a ser recomendado, né? Amar as pessoas pelo YouTube. Vamos espalhar o bem? Gratidão e até o próximo vídeo da série Mensagem que Edifica. Fiquemos em paz, meus irmãos. Graças a Deus.